A grande função do médico, na minha opinião, é curar. Quando não possível, a função do médico passa a ser a de aliviar e de confortar. Para mim tem sido uma experiência maravilhosa neste último ano, poder tratar de pacientes que têm uma doença que é considerada incurável e que é progressiva. Imagina receber um diagnóstico, por exemplo, de esclerose múltipla e começar a ver tudo se fechar na sua frente. A impressão de que tudo vai se acabar, que a vida começa a perder o sentido, que as dificuldades serão muito grandes. E de repente um tratamento extremamente simples, na realidade tão simples e tão óbvio que já deveria ter sido usado, é capaz de reverter, é capaz de colocar o paciente numa situação de cura, dando-lhe não só esperança, mas condições de continuar a sua vida muito próximo da normalidade ou, de certa forma, normalmente. Em um ano eu já atendi 175 pacientes com doenças autoimunes, as mais diversas. E desses, 125 eram de esclerose múltipla. O que eu tenho visto no meu consultório é uma recuperação tão fantástica, algumas a partir de três ou quatro dias de tratamento com a vitamina D. Eu não tenho condições de fazer um outro tratamento, não tenho condições de seguir adiante, exceto com a utilização da vitamina D para esses pacientes, porque o resultado é simplesmente fantástico. Não é que a vitamina D seja uma panacea que cura tudo, mas é o oposto. A falta dessa vitamina, que é um hormônio, pela falta de exposição ao sol, é que está abrindo brecha para muita doença que nem deveria existir mais.